Música Na noite desta terça-feira, 10 de setembro, aconteceu uma reunião para discutir o futuro dos espaços esportivos do bairro Milionários. Fazer com que o centro esportivo e o campo do Milionários ou do Vila se anexasse ao centro esportivo, se tornando um complexo. A reunião teve a participação da comunidade e da prefeitura para discutir a criação do conselho gestor do complexo esportivo Milionários. Eu acho que é importante o que está acontecendo aqui, esse conselho de Ostom só vai vir para agregar aqui a nossa comunidade. Eu acho que agora é a hora de unirmos forças, todos os representantes das comunidades, estarmos aqui juntos para discutir uma coisa que é de suma importância para todos nós. Hoje o conselho tem um passo importante, aprovou as normas de funcionamento do equipamento do centro complexo esportivo Milionários, que inclui as quadras, a área de academia de céu aberto, cabeça de caminhada, os dois campos, que a partir de agora vai ter um conselho gestor participativo, com mais de 20 instituições participando, que vai gerir esse espaço. Uma nova reunião foi marcada para continuar a discussão. Legenda Adriana Zanotto